Música Vocês vão me dando o clima, vão me dando, posicionando para a foto e saindo aqui pela direita Solta o som, DJ Muito especial para mim estar aqui e saber que a gente está conseguindo fazer o bem a tanta gente Que o poder público não consegue enxergar, sempre tem uma entidade lá que vai acolher Então vocês são maravilhosas, continuem sempre com esse trabalho, porque faz diferença na vida de tanta gente Aquelas palavras que a gente ouviu da menina de 15 anos, que emociona muito, a gente sabe que transforma a vida das pessoas Quando você mostra um outro lado da vida, um outro caminho e que ela pode sim tomar a rédea da vida dela O que a gente ouve o coração sente, mas eu queria me dirigir a Sueli, que foi a nossa primeira oradora da noite Sueli, eu ouço vários ditados, um monte que a gente ignora E depois do mundo digital tem muita coisa que é um besterol Mas tem uma frase que eu sou seguidor e vou ser sempre Quem aos humildes, aos necessitados e aos pobres ajuda, a Deus agrada E tenho certeza que você agradou a Deus ao longo de toda essa sua missão Por isso que você superou e vai superar